Galera, eu queria recomendar muito um canal massa se tu curte jogos de mundo aberto O grandioso Open World BR, mano Tu encontra desde notícias aí, das maiores novidades de games de mundo aberto Até vídeos de desenvolvimento aí, tudo conteúdo de alta qualidade, cara Eu recomendo demais o canal dele, mano É um conteúdo realmente muito bem feito, muito bem planejado E que eu vejo que tem muito futuro O cara é muito fera Então o link do canal dele vai estar na descrição e no fixado Pode acessar aí que é só qualidade, rapaziada Um desejo gigantesco da maioria dos jogadores mobile é ter GTA IV nos celulares Com o lançamento do GTA III para celulares lá em 2011, comemorando os 10 anos do lançamento desse clássico Tivemos a chegada do Vice City Max Payne em 2012 GTA San Andreas em 2013 GTA Liberty City Stories em 2015 E até mesmo Bully em 2016 Só que... Depois disso A Rockstar decidiu entrar em um tipo de ato de lançamento de celular E sempre tinha alguns rumores, como o clássico de 2015 que mostrava um desenvolvedor da Rockstar testando o GTA IV nos celulares Quem aí lembra, hein? Infelizmente ficamos sem informações quanto ao GTA IV para celulares Porém... Será que tem uma luz no fim do túnel, hein? Eu acho que sim, cara E antes de começar, não esquece de arregaçar aquele like e se inscrever Bora chegar a 70 mil inscritos até o fim de abril e quando chegar a 100 mil eu mostro o rosto Bora! Recentemente tivemos uma verdadeira luz no fim do túnel, como eu citei, cara Com o New Games Corporation Um famoso youtuber e desenvolvedor Trazendo um projeto de qualidade simplesmente impressionante comparado a qualquer outro projeto de GTA por aí E há aproximadamente dois meses ele postou um vídeo mostrando as capacidades do projeto, mesmo que rapidamente E o que mais impressiona de cara é o Render Pipeline Ou a iluminação em geral, né? Tendo sombras dinâmicas de alta qualidade Na qual permitem o cenário da Estátua da Liberdade ter um visual extremamente fiel E comparável em qualidade ao que vimos no GTA IV lá de 2008 E nessa primeira apresentação, o New Games Corporation também apresentou que o projeto teria um sistema de normal mapping Aquela técnica que dá relevo nas texturas, tá ligado? E também seria de alta qualidade Assim como a textura das mesmas Outro ponto que realmente me deixou muito boquiaberto foi a qualidade das animações, cara Que foi até o que me levou a fazer esse vídeo Se você prestar atenção, mano A movimentação do Niko é extremamente natural nessa versão Sendo bem fiel ao que vimos no GTA IV original Algo impressionante também é a iluminação nos personagens, cara O que eu acredito ser mais realista que a vista no GTA IV Ao invés de ter aquele estilo de iluminação meio oleosa do GTA IV Aqui tem um toque mais natural Principalmente na pele do Niko Incrível Lembra até um pouco o GTA V na minha opinião E no Niko vemos uma ótima utilização de normal mapping igualmente Com as peças de roupa dele tendo relevo realista Mostrando bem o amarrotado Muito fiel Outra coisa que vemos nesse trailer é a HUD do game Que visivelmente o New Games Corporation se inspirou no GTA de celular da Rockstar E tem modificações ao posicionamento dele Agora com o mapa sendo no canto esquerdo superior E adicionou os botões de bater, se defender e correr Além de um analógico pra andar E o New Games Corporation prometeu novidades em breve, mano E foi bem em breve mesmo Dois meses depois já tínhamos novidades De cara na demonstração da versão 0.1 Vemos uma evolução drástica Teve uma evolução considerável no normal mapping do chão Tornando o refletimento dos objetos mais realista E de cara vemos também vários pedestres andando por aí no cenário Com os mesmos igualmente tendo uma qualidade de visual fiel Ao que foi visto nos pedestres da versão original E vemos também que o chão do cenário tem diferentes tipos de normal mapping e bump mapping O que permite uma iluminação realista Olha os ladrilhos do chão aí, brother Eles reagem de forma diferente por serem materiais diferentes Como rolava no GTA 4 original Falando em iluminação, as árvores igualmente tem uma interação realista com o sol Com suas sombras refletindo fielmente no cenário E vemos também que o Nico tem a capacidade de correr, cara Com as animações sendo feitas do zero pelo New Games Corporation E são animações bem realistas e com transições suaves de corrida pra andar e vice-versa Como no GTA 4 original E assim como o GTA 4 original, também se tem a capacidade de agachar Com animação bem fiel e suave Mas uma das coisas que mais me impressionaram foi o sistema de combate, cara Todo mundo sabe que o sistema de combate com pedestres do GTA 4 é bem mais desenvolvido que o do GTA 5 E o New Games Corporation respeitou isso Com os personagens sendo duros na queda e levantando em seguida E tem várias opções de ataque E o incrível desse combate que usa um sistema de animação igualzinho ao Euphoria do GTA 4 Que permite animações procedurais Ou seja, animações escolhidas randomicamente na física Para permitir uma reação mais natural no combate Com um soco na mesma área tendo impactos diferentes sempre E tem um ragdoll hiper realista junto a isso Com os bonecos tendo uma queda crível Com as partes do corpo reagindo de forma fiel à vida real E as partes do corpo tanto do Nico quanto do NPC ao baterem igualmente é realista Tendo impulso e impacto diferentes ao bater E eu notei também que quando se interage com o NPC Tipo, dando uma encontroada com ele Tem uma reação realista da parte do corpo Tipo aquela parte específica ir pro lado e tal Como no GTA 4 Outra fidelidade é na tela de Wasted Que como no GTA 4 original Também fica com a tela cinza Além do Nico ativar o ragdoll Também vemos que o minimap funciona perfeitamente Apontando aonde o jogador está posicionado perfeitamente no mapa Não só ele funciona, o mapa do menu também funciona perfeitinho, brother E o menu é visivelmente fiel ao do GTA 4 original Praticamente igual, cara Não bastava isso, tem até mesmo a capacidade de nadar e pular Com a natação sendo muito fiel também Podendo só ficar por cima da água e tal As reações físicas na água ainda estão em desenvolvimento Mas estão decentes até Mas ó, algo que me impressionou demais da movimentação do Nico é o Kinematics Um dos pontos mais incríveis da movimentação do GTA 4 original Que permite parte do corpo reagirem de forma diferente dependendo do ângulo Com a perna ficar um pouco pra cima em uma área íngreme, por exemplo Muito realista E por essa demo ser na Estátua da Liberdade Cês acham que eles não mexeram na cidade, né? Mexeram sim Com a mudança de ciclo de dia pra noite As luzes da cidade ficam acesas Massa Algo legal é que tem até menu, cara Quando tu abre ele, tem as telas com as logos da Rockstar O logo do GTA 4 E até o menuzinho clássico dele Podendo selecionar pra começar E tem até mesmo loadings hiper fiéis Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games Uma maravilhosa loja de games Que se encontra desde consoles retro Até os mais novos lançamentos E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara Sério, tem muito jogo e console barato lá E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO Vão saber que tu comprou por mim E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa E o link da loja vai estar na descrição Servo dos Games Nostalgia sempre presente E bom, por que eu coloco tanta fé nesse projeto? Tem gente que deve pensar Bah, esse projetinho nem carro tem E muito menos um NPC numa rua tradicional Bom, devido a New Games Corporation Ter um histórico impressionante com games Com estrutura similar ao GTA 4 Como GTA 5 da New Games Corporation Que também terá um vídeo semana que vem, provavelmente Que tem carros totalmente funcionais Pedestres andando por aí certinho na rua Além de ter a Los Santos quase inteira do GTA 5 Outro exemplo conhecidíssimo é o Los Angeles Crimes Que quem usa Android aí provavelmente já ouviu falar, cara É um dos games de mundo aberto de maior sucesso da Play Store Esse jogo até permite construir mapas pro multijogador Tem físicas de alta qualidade Um render pipeline também de altíssima qualidade Animações capturadas com motion capture e mais E vendo que é realmente um estúdio indie profissional Que está fazendo esse incrível projeto É visível que os resultados dessa empreitada Só vão evoluir Mas bom, cara Por que não tem GTA 4 oficial pra celulares, hein? A resposta é bem simples Demanda O GTA 3, Vice City e San Andreas Venderam bem no Android e iOS Já o Liberty City Stories e o Bully não E isso foi provavelmente o principal fator Pra Rockstar deixar de lado essas empreitadas mobile Além do mais, a War Drum Studios não tem mais tanto contado com a Rockstar Seguindo seu caminho fazendo arc pra celular, por exemplo E não, o problema não é mais performance, pessoal Ao contrário do que uma galera sempre especula por aí Bom, tudo bem pensar isso em 2014 e o começo de 2015 Mas em 2015 mesmo já existia a Nvidia Shield TV na parada Que tem o mesmo hardware do Nintendo Switch Que roda Doom 2016, Saints Row the Third L.A. Noir e muito jogo pesado aí Com certeza se a Rockstar colocasse a War Drum Studios Pra fazer esse porte Sairia algo bom E é provavelmente que teria até mesmo upgrades gráficos, mano Principalmente se saísse em 2018, por exemplo Já que em 2018 tínhamos dispositivos parrudos aí Como o Galaxy S9 da vida Ou um iPhone XS e XS Max Que rodava um Fortnite lisinho E com gráficos comparáveis aos consoles E cara, eu acho que o GTA 4 faria muito mais sucesso nos celulares Que o LCS e Bully Pois GTA 4 é simplesmente um elo perdido dos gamers de celular Mano, se chegasse seria tipo Crysis chegar pra celular, tá ligado? O game mudaria muito o conceito de capacidade pra plataforma Eles poderiam até mesmo testar um esquema free to play talvez, né? Podendo jogar até uma parte da campanha Ou pagar pra comprar munições e afins Só podendo pegar as armas na campanha em locais escondidos de graça, por exemplo Ou deixar até uma parte da campanha Mas tendo um multiplayer livre pra todos Com a customização estética paga e afins Ou podendo desbloquear tudo do multiplayer e campanha Por uma certa quantidade monetária Pode ter certeza que faria muito sucesso Bom, por momento a Rockstar tá cega das possibilidades, né? Mas não é o fim de tudo E cara, se quiser que esse projeto do New Games Corporation Saia do papel com cidade e tudo Por favor, cheque o vídeo dele E ajude a chegar a 100 mil views e 50 mil inscritos Ele merece essa força pra seguir o projeto em frente, mano Que é sem sombra de dúvidas Um dos mais promissores da comunidade E bom, cara, se tu quiser testar No vídeo dele tem também o link pra download da demo 0.1 do projeto Mas lembre-se, é um projeto bem pesado E precisa de um Android meio fortinho pra rodar Vale a pena E bom, pessoal Esse foi mais um videozinho Dessa vez falando da promissora versão de Android do GTA 4 Espero que tenham curtido Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, beleza? A gente ainda não atingiu a meta pra ajudar na conta de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras Sério mesmo, muito obrigado E quem quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável Quem não tiver, por favor, se ajude primeiro Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas só de vocês já assistirem as minhas obras é uma grande ajuda Muito obrigado, caras De coração mesmo Vocês são nota infinito Se tu for novo por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Pra tu sempre saber que eu tô postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais E, é claro, comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do pe... Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu акой пл kids E aí L D Pra nada Focada Aaaaaaah!